Olá, fala galera, olhem som de o canal Gêniosista, e aqui a gente encostei de ir direto ao assunto, olhem a incrível novidade, imagens colocadas lá no grupo Vitra Studios, a blockchain, ou melhor, o ecossistema revolucionário que conta com nodes de mineração, Vmusic, Vbook, Metaverse e muito mais, ok? Like aqui porque somos holder deste projeto, se inscrevam no canal Gênios e ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo Vitra Studios vocês já receberão na internet uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão no canal Gênios, lembrando que são informações e não recomendações, é para quem gosta, não é, está antenado aí neste oceano gigantesco de criptoativo, deixa eu voltar um pouquinho aqui o vídeo, já assisti umas 15 vezes, galera, porque de fato os desenvolvedores estão entregando tudo, galera, o que foi proposto no white paper, olha só que legal, imagens para vocês aí, Vitra Blockchain, tá? Para quem está acompanhando, sabe o que está rolando lá no grupo, pessoal, está dando o que falar aí, positivamente falando, nas redes sociais, o projeto gráfico está bombando, as compras não param, e aí pessoal, esta incrível novidade colocada lá no grupo e eu já estou antecipando para vocês aí, consegui voltar o vídeo no começo novamente para vocês verem, ó, está lá na rede BNB Chain, não está? Olha só que bacana, olha só que legal, Vitra Testnet está aí, olha que legal, pessoal, show de bola, um Vitra, ele está mostrando ali no vídeo, um Vitra tal, ele vai pegar, olha só que bacana, está dentro da Blockchain Vitra, podem ver ali na esquerda, tá? E ele está vendo ali dentro do Explorer, para vocês verem, ó, total balance, um Vitra avaliado, né? Um Vitra, olha que legal, pessoal, show de bola, sensacional, grandes novidades aí, eu peguei o link deles do Telegram, coloquei na descrição para vocês acompanhar gratuitamente todas as informações, e como eu disse, tá? Vou atualizar aqui o grupo, as compras não param, ó, atualizei o grupo, última mensagem, exatamente no momento que estamos gravando o vídeo, tá? Mais uma compra aqui, este trocou, né? Aproximadamente aí 0,12 em BNB, por token Vitra Estúdio, o gráfico está bonito demais, e está com grandes projeções, vamos abrir o gráfico agora aqui para vocês verem, vamos ver se a internet do Canal G nos ajuda, tá? Vamos ver, enquanto isso, ó, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, porque eu voltarei com mais informações para vocês, Vitra Estúdio, tá? E eu quero falar também do Game Metaverse, galera, e dos nodes de mineração, confirme que você é humano, claro, está confirmado, já cliquei, vamos lá, carregue esse garfo que está bombando demais, olha só, pessoal, está disparando, está com grandes projeções para os próximos dias, como eu sempre falo para vocês, vou repetir aqui, o Canal G nos está antecipando novamente as informações, olha o tanto de compra, pessoal, ó, os verdinhos aqui são todos compras, tá? Inclusive o Canal G nos está feliz aí, nós ganhamos os últimos dois bolão, né? Teve ali alguns ganhadores, fomos um dos ganhadores, né? Ganhamos ali, então está rolando também, né? Acredito que vai rolar de novo o bolão. Pessoal, está incrível esse projeto e como eu falei para vocês, tá? Vitra Estúdios aí está com grandes projeções, galera, graficamente falando, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o gráfico, ó que legal, pessoal, está muito top, eu nem preparei o gráfico para vocês, né? Falei, vou mostrar lá agora e tal, de última hora, então nem preparei aqui a tela, mas é fácil da gente sincronizar tudo, olha só, pessoal, como está bonito, deixa eu trazer aqui um pouquinho mais para cá, para vocês verem, olha como está top demais, tá? Os últimos dias, por quê? Eu coloquei o período de 1D, cada quendo desse aqui representa o período de 24 horas, depois de uma subida, uma correçãozinha e uma lateralização, o projeto disparou. Por que disparou, Gênesis? Por quê? Qual o fundamento disso? O fundamento é que a galera vem entregando tudo o que foi proposto no whitepaper, vocês viram ali o vídeo postado, né? No grupo sobre a blockchain, sobre uma transação acontecendo, então assim, pessoal, olho nesse projeto, por quê? Por quê, Gênesis? Por que olho nesse projeto para os próximos dias, meses e anos? Anotem esse nome, ó, Twitter na tela para vocês acompanhar, Coinjeco, listadíssimo no Coinjeco, tá? Olha só que bonito, há muito tempo já listada, né? E também CoinMarketCap, galera, listadíssimo aí, Vitra Studio. Então, só para resumir aqui, a galera está entregando tudo o que foi proposto, ok? É isso mesmo, está entregando tudo o que foi proposto no whitepaper, inovando ainda mais, chegando muitos holders, um grande marketing sendo feito no projeto. A Vita aqui está listadíssima, tá? Pode procurar lá na BitGat, você vai encontrar, é isso mesmo, dê um Google aí sobre BitGat, já está listada lá, além de Pancake, Pocon, olha só, deixa eu só fechar o vídeo com os nodes, tá? Aqui está algum dos pilares, né? Alguns dos pilares, sustentação, Vitra, site oficial, está tudo na descrição, tá, pessoal? Estou correndo aqui no vídeo para não ficar extenso, mas olha só, anotem esse nome, vocês estão ouvindo falar agora, vão ouvir falar depois, ó. Os nodes de mineração, pessoal, está top demais. O Rubi já foi, o Granada, então, já foi, e agora, pessoal, está aí o Topazio com as últimas unidades, depois o valor vai para 4.500 dólares, tá? Notes pagando 2% sobre as compras e vendas, tá? Isso mesmo. E olha só, pessoal, as projeções desta blockchain estão grandiosas para os próximos dias em relação à finalização, tá? E tem o game, deixa eu colocar antes da gente encerrar aí, né, imagens do game para vocês. Mas, ó, agora, vídeo na tela do game, pessoal, está bombando demais o projeto, é um ecossistema muito completo, muito funcional, diferenciado, dando o que falar positivamente, falando nas redes sociais, um dos mais comentados nos últimos meses, e o gráfico crescendo, vocês viram ali, disparando, está num valor legal. Sou holder do projeto desde o começo, não realizei nenhuma venda dos meus tokens, porque eu acredito que este projeto tem grandes projeções para chegar, primeiramente, ali, em 1 cento de dólar, tá? Nesse momento, ele está ali 36%, né, de 1 cento de dólar, tá? Está 3,623 no momento que eu estou gravando o vídeo. Então, eu acredito que a primeira chegada dele, né, devido a todo o ecossistema que possui, é em 1 cento de dólar. Depois, ele vai buscar os 5 centos, o 10 centos, por que não o dólar? É um projeto muito diferenciado, e o Canal Gênios gosta de trazer bons projetos para vocês. Eu, Gênios, vou ficando por aqui. Um mega grande abraço a todos vocês, e até o próximo conteúdo do Vitra Studios. É isso mesmo, informativo, claro, não recomendativo, aqui no Canal Gênios.